Shalom, shalom, boa tarde. 29 de Nissan, 5.784 a contar da criação. 7 de maio 2024 da Era Comum, a tarde com a Torá, trazendo a Paraxá da Semana e os seus ensinamentos, as suas reflexões. Estamos na semana da Paraxá Kedoshim, nós estamos na sétima Paraxá do livro de Levítico, Vaikra, e estamos na trigésima porção do novo ciclo dos estudos de Torá. É os ensinamentos da Torá permeando as nossas vidas, o mundo, o universo, e com ele, cada vez mais, nos levando a uma conexão com o único Deus. Único Criador, único Redentor e Salvador, para que nós possamos cada vez mais termos ciência, consciência, conhecimento, sabedoria, entendimento e a certeza de que só existe uma força propulsora de todo este universo. Só existe um que pode ser chamado El Gibor, a força, o Deus da força, e somente ele, Hashem, conhecido popularmente como o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, aquele que espalhou o povo judeu nos quatro ventos nos quatro ventos da terra, e desde o dia 14 de maio de 1948, está reunindo o seu povo na terra prometida. Então, a este único Deus, realmente reconhecer que é, de fato, a única força. E por isso, a Paraxá dessa semana, Kedoshim, ela começa com uma palavra bem contundente, né, Deus falando a Moshe para dizer ao povo judeu, né, é, capítulo 19, é, verso 1 e 2. Deus falou a Moshe dizendo, Então, essa é a nossa paraxá da semana, né, que temos pela frente aí. Essa paraxá, ela traz para nós, sem sombra de dúvidas, é, em todo o capítulo 19, até o capítulo 20, verso 27, que é a nossa paraxá da semana, traz para nós 51 mandamentos, junto com ele, com eles, né, traz para nós vários esclarecimentos dentro da ótica das mitzvot, os mandamentos, os preceitos de Rashem. Então, a qualidade singular, segundo Rashi e o nosso Reb Menachemendo, no comentário introdutório, da Paraxá Kedoshim, é, nos fala que a qualidade singular da, é, da Paraxá Kedoshim, é que ela foi dita diretamente por Moshe ao povo, né, então, é, sempre quando Deus falava com Moshe e, é, os ensinamentos, né, das, é, das mitzvot, do, da própria Torá, então, qual que era o caminho que era seguido? Então, é, o caminho seguido era, Deus falava com Moshe, Moshe falava com Arão, que entrava na sua tenda da reunião, depois que ele falava tudo que Deus disse-lhe, Então, Arão ouvia e, logo em seguida, é, Arão, então, se levantava e sentava, né, à esquerda de Moshe. Depois de Arão, entrava os seus dois filhos, é, e ouviam os mesmos ensinamentos que Arão ouviu. Logo em seguida, eles, então, se levantavam, é, e sentavam, né, ao lado de Moshe, né, depois os anciãos eram chamados para dentro da tenda, onde eles, então, ouvia, né, de Moshe, os ensinamentos do Monte Sinai. Depois disso, então, era a vez do povo, né, então, o povo ouviria os ensinamentos. Então, nós temos Moshe ouve de Deus, é, depois Moshe ensina a Arão, os seus dois filhos, né, logo em seguida, eles, ele ensinava novamente aos anciãos e depois ao povo, né, então, essa, esse era o ciclo natural dos ensinamentos. Porém, nessa paraxá Kedoshim, isso não acontece. Por quê? É, porque, segundo a, o próprio comentário de, é, mas que lê David, ele diz que o esclarecimento de leis existentes por meio do acréscimo de detalhes adicionais, que é o caso da paraxá Kedoshim, então, nesse caso, não era necessário seguir o, o padrão estabelecido por Hashem, né, Hashem fala com Moshe, Moshe com Arão, Moshe com os filhos de Arão, Moshe com os anciãos e Moshe com o povo, ok? Então, nesse sentido, Moshe vai falar diretamente com toda a congregação. Por isso que o versículo, é, um e dois diz, Deus falou a Moshe dizendo, fale a toda a congregação dos filhos de Israel. Então, Moshe ouviu, né, os esclarecimentos adicionais desses cinquenta e um mandamentos, e aí, em seguida, ele vai e ensina o povo, certo? E não faz o ciclo padrão estabelecido a princípio. Por quê? Porque as leis já eram existentes, eles cumpriam as leis, agora vinha o quê? Os esclarecimentos, né, adicionais no cumprimento da bênção, aliás, dos mandamentos, aquilo que eles teriam que cumprir, ok? Então, essa é a questão peculiar que nós encontramos também aqui na Parashah Kedoshim, ok? Então, vocês devem ser santos, porque eu, seu Deus, sou santo. Entretanto, não poderíamos ter pensado que, ao se dirigir ao público sobre os ensinamentos básicos da Torá, a primeira coisa a fazer seria advertir as pessoas sobre o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, e as sérias consequências decorrentes da inobservância. Só então seria apropriado enfatizar aqui, realmente, o lado positivo das mitzvot, dos preceitos, dos mandamentos, como o grande mérito que o povo judeu tem de receber estas leis. Moshe teria seguido, assim, a sucessão do versículo, né, como fala em Salmos, né, 34, verso 16. Afastem-se do mal e façam o bem, né? Então, o Salmo aqui começa pelo lado negativo, que é a questão do mal, afastem-se do mal, né? O mal é o negativo, o afastar-se do mal é o positivo, e então, e façam o bem. E aí volta novamente para o lado bem, né? Então, a realidade aqui de Moshe, que ele faz, né? Primeiro, ele enfatizou o aspecto positivo de ser judeu, e observar as mitzvot. Vocês devem ser santos, porque eu, Deus, sou santo. O que significa que a santidade de um judeu está conectado com a santidade do próprio Deus, né? Lembrando que todo o ensinamento da Torá, ela parte exatamente, Deus e o povo judeu, para, através do povo judeu, depois, as nações, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, você vai já visualizando essa questão. Significa que a santidade de um judeu está conectado com a santidade do próprio Deus. Através do povo judeu, nós aprendemos o quê? Que a santidade nossa, Benenua, a nossa santidade dos povos não judeus, ela está conectada com a santidade do próprio Deus. Então, é o aprendizado para nós. Só depois dessa introdução positiva, ele começou a salientar a seriedade dos mandamentos. Daí aprendemos que sempre devemos nos aproximar de outro judeu como concordialidade, amizade e boas palavras. Mesma coisa. Também aprendemos que devemos nos aproximar de cada Benenua, concordialidade, amizade e boas palavras. Essa experiência mostra que intimidar as pessoas com medo da retribuição divina e profecias de destruição simplesmente não é tão efetivo quanto ter uma abordagem positiva que atraia as pessoas para o judaísmo, o monoteísmo com fundamento judaico, observante, ao invés de afastá-las. É aquela questão, as pessoas começam a falar de Deus e começam a falar já do fim do mundo, apocalipse, destruição disso, destruição daquilo. Então, as pessoas, em vez de se aproximarem de Deus por amor, elas começam a ter medo de Deus. Elas começam a ter medo do eterno. Então, que negócio é esse? Um Deus que põe medo na gente? Então, as pessoas se afastam. Por isso que falam aqui os comentários de Rasha e do nosso Rebbe, que nós precisamos nos aproximar das pessoas com concordialidade, amizade e boas palavras para atrair as pessoas ao monoteísmo com fundamento judaico. Então, que realmente Deus não permite que nós tenhamos uma abordagem com as pessoas de forma negativa, destrutiva, deturpando realmente o ensinamento da palavra. Então, embora o versículo pareça sugerir que o negativo deve vir primeiro, afastem-se do mal e façam o bem. No obstante, nós podemos interpretar o versículo da seguinte maneira, como traz o nosso Rebbe Menah Remendio, junto com os comentários de Rasha. Então, nós podemos entender da seguinte forma, para se afastar do mal, simplesmente faça o bem e o mal cuidará de si mesmo. Entendeu? Então, essa é a questão positiva de poder falar com as pessoas sobre o aproximar do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para se afastar do mal, simplesmente faça o bem. E o mal cuidará de si mesmo, não se preocupe com isso. Sabe aquela famosa expressão que todo mundo conhece? A famosa lei do retorno? É isso daí. Então, você não precisa ficar aí, ó, é o apocalipse, é o fim do mundo, quando é destruição, vai pegar fogo, e o bombeiro vai estar de férias, né? A caixa d'água vai estar vazia, né? Os encanamentos estarão todos eles fechados, não terá água, né? Então, é aquela questão, né? De uma destruição que não tem tamanho. Então, aí, as pessoas ficam com a seguinte indagação. Então, por que ter fé e confiança em Deus, se tudo vai ser destruído e tudo vai para o mal? Entendeu? E não é isso daí. Então, nós precisamos levar uma palavra correta, uma palavra verdadeira, uma palavra com fundamento, uma palavra de verdade, ok? Então, é aquela mesma questão, né? Acontece alguma desgraça em qualquer lugar do mundo, aí aparecem os profetas da fome, e começam aí já a fazer o quê? Começam a pregoar o fim do mundo. Começam a pregoar que tudo vai se acabar, vai pegar fogo em tudo, e patati, patatá, e etc e tal, né? E aí, realmente, acaba afastando as pessoas de chegar-se a Deus por amor. Então, as pessoas se aproximam pelo medo, e se aproximar de Deus pelo medo, não é o melhor caminho. Porque aí, as pessoas se aproximam de Deus no sentido de Deus é um carrasco, e não é por esse lado, né? Tanto é que o fim do mundo não existe, não existirá e não acontecerá. Essa é uma realidade. A profecia fala que em Jerusalém, na terra de Israel, será construído o terceiro templo, e ele será eterno. Se a terra vai ser destruída, como que vai construir o terceiro templo em Jerusalém? Bem como as profecias falam que o leão vai pastar junto com a ovelha. Que a criança vai brincar junto com a serpente, e nenhum dano lhe será causado. A profecia fala sobre a questão dos instrumentos, né? Os instrumentos de guerra serão transformados em aparelhos agrícolas. Também fala sobre a profecia que os corações dos pais convergirão para os corações dos filhos. Automaticamente, os corações dos filhos convergirão para os corações dos pais. Que significa harmonia familiar. Shalom nas famílias, etc. A profecia fala que a terra dará o seu fruto, e o seu fruto será abundante. Ou seja, não haverá falta de alimentos na face da terra. Seja ela composta de oito ou mais ou menos bilhões de pessoas. Não haverá falta de alimentos. Então, se a terra vai ser destruída, para que essas profecias? Então, onde que nós precisamos realmente trazer a palavra profética dentro do contexto real e verdadeiro da palavra, ok? Então, por isso, a abordagem aqui, ela fala sobre essa questão, né? Através do nosso Lebe Menar e Men, e os comentários de Irax, Como já vimos aí o comentário de Masquil e David, realmente a profecia, ela é positiva. Deixe o mal cuidar dele mesmo, né? E dentro desse aspecto aí, é a questão da lei do retorno, né? Então, para afastar-se do mal, pratique o bem. Você terá a lei do retorno, do bem, e o mal cuide de si mesmo, né? O mal vai receber o pagamento do seu próprio fruto, o mal. E então, realmente, as coisas acontecerão automaticamente, ok? Então, por isso, a nossa paraxá da semana, ela vai trazendo todo esse contexto, né? E vai falando para nós, né? Realmente, Moshe, ele fala a toda congregação. Por isso que não segue o padrão anterior, né? De Moshe ouve de Deus, ensinarão, depois ensina os filhos de Arão, depois ensina os anciãos e depois ensina o povo. Então, nessa paraxá Kedoshim, é onde que realmente Moshe, ele ouve todos os ensinamentos, todos os acréscimos, todos os esclarecimentos desses mandamentos, 51 mandamentos que tem nessa paraxá. E ele reúne todo o povo e ele dá os acréscimos, os acrescentos, os esclarecimentos dos mandamentos que eles já estavam, já estavam vivenciando. Então, nessa paraxá, nós vamos encontrar aí, né? Esses 51 mandamentos que nós temos dentro da paraxá. Dois desses mandamentos, nós temos o Orlá e o Netarevayê. A produção e os frutos dos três primeiros anos de todas as árvores frutíferas plantadas em Israel, elas são chamadas de Orlá. E não podem ser comidos ou usados de qualquer forma, enquanto os frutos do quarto ano, chamado de Netarevayê, são sagrados e podem ser comidos somente em Jerusalém. Então, após, no quinto ano, apenas no quinto ano, os frutos são apropriados para o consumo comum, normal, entre toda a população. Mas, surpreendentemente, a Torá promete que qualquer agricultor que se abstenha de comer ou vender o produto Orlá dos primeiros três anos, vai obter uma benção especial em sua produção no quinto ano, né? Então, por que no quinto ano? Por que Deus não abençoa os frutos sagrados no quarto ano? Por que só o quinto ano das frutas, que é comum, né? Então, dentro desse aspecto aí, é que nós vamos, na nossa próxima tarde com a Torá, estaremos falando mais detalhado sobre isso, e isso daqui vem mostrar para nós que são realmente os esclarecimentos dos mandamentos para serem aplicados. Por isso que Moshe reúne o povo de uma vez só e explica e traz os esclarecimentos dentro dessa questão. E vejam bem como a questão dos frutos aqui, até o quinto ano, o povo não pode comer o fruto de forma comum, nas suas propriedades, nas suas casas, etc. Só no quarto ano, por exemplo, é que os frutos poderão ser saboreados, mas eles têm que ser levados em Jerusalém. Então, os agricultores, eles colhiam os seus frutos e eles levavam para Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles faziam as oferendas para os corranim, para os sacerdotes, né? Faziam, através dos corranim, era a oferenda a Deus. E aí, nesse quarto ano, eles podiam comer somente em Jerusalém. Fora de Jerusalém não era permitido. Se, até o quarto ano, se os agricultores, eles vendessem as suas produções ou viessem a comer das suas produções fora de Jerusalém, então eles não seriam abençoados com abundância para o quinto ano. Mas como eles obedeciam, realmente, as mitzvot de Hashem, então eles reservavam os frutos do quarto ano, levavam para Jerusalém, faziam as oferendas devidas a Hashem, através dos corranim. E aí, em Jerusalém, então havia uma grande festa do povo judeu, porque ali se reuniam os fazendeiros, os agricultores de todas as regiões, e ali era feito, de fato, um grande banquete, né? Onde se alimentavam dos frutos. Depois eles retornavam, cada um para as suas propriedades, e já no ano seguinte, o quinto ano, eles poderiam comer nas suas fazendas, nas suas localidades, tranquilamente. E eles obedecendo essas regras, a produção do quinto ano seria o dobro do que eles aguardavam. Então, pela obediência, havia realmente méritos para que a produção fosse uma produção muito, muito grande, para que eles pudessem ter, de fato, como se sustentar e poder negociar, vender, e assim havia, de fato, uma produção abundante. Dentro desse aspecto aqui, o movimento rabade, ele reforça a necessidade de melhorar o mundo inteiro. De que forma? Através da educação da educação e da Torá. Então, o mundo só pode melhorar através da educação e da Torá. Por que que você acha que partidos destrutivos, que gostam de serem ditadores, eles preferem uma população analfabeta? uma população que não tem uma mente aberta dentro do campo da educação, mas eles preferem pessoas militantes. Porque dessa forma se escraviza um povo. E o mundo não melhora, o mundo só piora. Olha onde, por exemplo, países em que ditadores dominaram e escravizaram o seu povo. Veja-se a prosperidade ali. Só a miséria, só a morte, só a destruição. É por isso que você precisa ter discernimento dentro do mundo político. Porque o mundo político ele rege um país. E se o povo for um povo sem esclarecimento, sem educação, mais tem a tendência de prosperar a corrupção, a ditadura e por aí afora vai. E aí aquele país só vai ter o quê? pobreza, miséria, doença, destruição, morte. Por isso que dentro do mundo judaico a base está em tudo. Através da educação e através da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Por quê? Educação e Torá. Porque da forma popular conhecida, educação é quando realmente escolas e universidades ensinam matérias português, inglês, francês, né? Ensina matemática, ensina ciências, ensina história, história verdadeira, ok? Não histórias de militância. Ensina química e por aí afora vai. Então quando as escolas estão cumprindo o seu dever de ofício através dos seus professores de educar através do ensinamento matérias, então a tendência desse povo é ser um povo esclarecido, sábio e que realmente vai crescer tanto produtivamente como também moralmente, eticamente e espiritualmente. Por quê? Porque quando fala educação e Torá, então uma forma mais simples para entender, educação religiosa, também uma educação religiosa real e verdadeira, não um ensinamento religioso enganoso. Certo? Essa é a questão também. porque pela, entre aspas, pela vida espiritual, pela vida religiosa, também tem como escravizar o povo. Por quê? Omite a verdade do povo e através do medo usando religião escraviza o povo. Então educação e Torá significa ensinamentos reais e verdadeiros, que traz o quê? Liberdade às pessoas. A liberdade da livre escolha, do pensamento, de poder realmente ver os fatos reais, discernir realmente a diferença do seu braço direito e do seu braço esquerdo, que significa saber a diferença entre o bem e o mal. Então, por isso, é de fato isso que o judaísmo ele sempre traz assim como algo fundamental educação e Torá. Então essa paraxá Kedoshim, ela traz esse aspecto, certo? Então o povo já estava obedecendo muitos mandamentos, mas agora Moshe vai trazer o quê? Esclarecimento, certo? O porquê disso, o porquê daquilo. Veja bem, por exemplo, o versículo 3 do capítulo 19 da nossa paraxá. Toda pessoa deve temer, né, no sentido exato aqui, respeitar sua mãe e seu pai. Mas vocês não devem ouvi-lo se eles disserem para não guardar os mandamentos divinos, para não guardar o shabat, e não guardar os mandamentos de Hashem. Então, aqui Moshe vai trazer um esclarecimento porque, no caso específico aqui, o versículo 3, traz primeiro sobre a questão de respeitar sua mãe e seu pai. A mãe vem primeiro do que o pai. O respeitar aqui, ele está dentro do aspecto de honrar a sua mãe e o seu pai. honrar realmente a mãe aqui em primeiro lugar. Por que honrar a mãe em primeiro lugar? Porque quando se fala de pai, respeitar o pai e temer o pai é algo natural dos filhos. Por quê? Porque o pai representa exatamente o quê? A força, a disciplina. Então, aí vem o que exatamente? Vem a questão de temer o pai. E aí fala a mãe. e quando vem primeiramente a mãe e o pai, então fala exatamente de honrar a mãe em primeiro lugar, certo? Para que realmente a mãe tenha a honra devida, ela seja honrada, ela seja respeitada, certo? E quando vem o pai em primeiro lugar, dentro do mesmo escopo, mas também tem essa questão de poder honrar o pai, respeitar o pai, porque isso é um mandamento com promessa. E esse mandamento com promessa, ele está entre os cinco primeiros, mandamento dos dez. É o primeiro mandamento com promessa. Então, o filho, ele precisa respeitar, honrar, temer mãe e pai, pai e mãe. E depois nós temos, vamos ver aí nos versículos, no capítulo 21, onde vem mais esclarecimentos, e ali fala, todo filho que não honrar pai e mãe, que não respeitar o pai e a mãe, todo filho que xingar pai e mãe, todo filho que machucar o pai ou a mãe, a sentença deles é a morte. É a sentença de morte. Por isso que é o primeiro mandamento com promessa. Para que, como diz os dez mandamentos lá, honre teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Não honrar pai e mãe, os teus dias são abreviados na face da terra. E ainda por cima, com sofrimentos. entendeu? Então, a Parashah Kedoshim vai trazendo esclarecimentos dentro desse aspecto. E ao mesmo tempo, nós temos aqui, se por acaso seus pais falarem para você não honrar o Shabat, falando especificamente para o povo não judeu, os Benenua, você não precisa honrar o Shabat. O Shabat é qualquer coisa, é qualquer dia, não tem importância nenhuma, você não precisa honrar o Shabat, você não precisa fazer as preces do Shabat, você não precisa dar esse devido valor ao Shabat, então, não obedeça. Por quê? Porque Deus está acima de tudo e de todos. É Ele que está realmente o nosso temor, a Ele que está o nosso amor, é para com Ele que está realmente a nossa reverência, a nossa adoração. Então, diz exatamente independente desse escopo, que ao mesmo tempo que nós devemos honrar o pai e mãe para que se prolongue os dias sobre a face da terra, isso é pontual. Porém, quando eles realmente falam qualquer coisa no sentido de nós violarmos a vontade divina, não é para dar ouvidos a eles. Não diz que não é para desrespeitá-los, xingá-los, agredi-los ou companheiro imitado. Ele diz para não dar ouvidos. mas você como filho tem que continuar honrando seu pai e sua mãe. O seu pai e sua mãe pode ser a pior coisa que possa existir na face da terra, mas você como filho precisa honrar pai e mãe. É um mandamento de promessa. Simplesmente assim. Acabou. Acabou. Não tem o que discutir. Entendeu? Ah, meu pai, minha mãe não vale nada, mas você deve respeitar. Ah, meu pai, meu pai é um bandido, tá preso, mas você deve respeitar e honrar o seu pai. Não importa que ele é bandido, que ele tá preso. Mas você tem que honrar como filho que você é, o teu pai e a tua mãe. Pronto, acabou. Essa é realmente a ordem divina dentro desse aspecto. Por isso, realmente, nós temos aqui onde diz, fale a toda congregação dos filhos de Israel, sede sagrados porque eu sou o sagrado, o vosso Deus. Então, segundo os ensinamentos racídicos, traz para nós há um princípio no pensamento racídico de que quando é quanto mais elevado é algo, mais baixo ele cai. Lembra daquele famoso ditado popular que fala assim, quanto mais alto você faz o seu trono, por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, maior será a sua queda. Então, aqui, o ensinamento, o pensamento racídico diz, quanto mais elevado é algo, mais baixo ele cai. Só que aqui nós temos um aspecto diferente. qual o aspecto diferente é esse? O espiritual. Quanto mais elevado for a pessoa espiritualmente, se ela der um tombo, ela vai aos mais baixos níveis da moral, da ética, da espiritualidade. Ela vai no fundo do pulso. Então, nós temos um grande privilégio de podermos nos elevar espiritualmente. Por isso que nós não podemos perder a humildade para com Deus. Não podemos perder a nossa humildade no nosso dia a dia. Por quê? Porque se houver em nós orgulho, arrogância, prepotência, na mesma dimensão que nós nos elevamos espiritualmente, nós vamos nos afundar. E aí nós vamos nos níveis mais baixos civis da nossa vida. Você provavelmente já teve, não você, uma experiência própria no sentido de você se elevar e cair. Que Deus nos livre disso sem sombra de dúvida. Mas você já viu pessoas que estavam num nível moral, ético, espiritual muito elevado. E de repente aconteceu alguma coisa e você encontra novamente de aquela pessoa, ela está naquele nível lá embaixo. Fazendo coisas que dá arrepio só de falar. Quanto mais elevado, mais baixo ela desce. Entendeu? Mais baixo ela desce. Por isso, quanto maior for a nossa elevação espiritual, maior pode ser o nosso tumbo. a nossa queda. Por isso que nós não podemos brincar realmente com essa expressão que Deus está dizendo. Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, nós precisamos ser vigilantes no nosso dia a dia. Certo? e nesse aspecto é tomarmos cuidado para não perdermos a humildade. O que significa? Reconhecer que nós dependemos de Hashem para tudo em nossas vidas. Entendeu? Isso é importante. Não restam dúvidas. Ok? Alguns amados estão comentando que antigamente tinha aula de religião nas escolas. Isso é uma verdade. Quando aconteceu aquele atentado terrorista em Nova York, lá nos Estados Unidos, as duas torres gêmeas lá em Manhattan foram derrubadas por atos terroristas, numa reunião religiosa ecumênica representante de todas as religiões ali estavam, cristãs, judaicas, etc. Então, foi perguntado sobre essa questão por que Deus deixou acontecer isto. Então, se não me falha a memória, se não me engano, foi o pastor Billy Graham que respondeu dizendo que Deus não tem culpa disso. Nós que temos culpa disso. Porque antigamente havia aula de religião nas escolas, mas nós proibimos aula de religião nas escolas. Antes da escola poderia-se ler a Bíblia, depois proibimos de ler a Bíblia. Nas escolas fundamentais e níveis universitários, nós falávamos de Deus, mas foi proibido de falar de Deus. dentro dentro das casas isso também se contagiou. Muitas casas pegaram as suas Bíblias e enfiaram no porão. Esconderam, guardaram, deixaram lá no canto. Já não se falava mais da palavra de Deus e nem de Deus. Então, nós tiramos Deus de dentro das nossas escolas fundamentais, das nossas universidades e de dentro das nossas casas. Isto veio acontecer para que nós possamos voltar a olhar para Deus. Entendeu? Então, tudo tem propósito realmente daquilo que acontece no nosso planeta. Não restam dúvidas que é através do sofrimento que nós aprendemos o quanto que nós dependemos de Deus. Se não for a misericórdia divina, nós podemos simplesmente desaparecer do mapa, no estalar de Deus. Então, por isso, quando realmente Hashem vem e fala para Moshe, né, diga a toda congregação dos filhos de Israel, sede sagrados, porque eu, o vosso Deus, sou o sagrado. Então, o mundo, as pessoas, os povos, têm deixado Deus de lado há muito tempo. E é através do sofrimento que realmente as pessoas voltam a olhar para o céu. Eleva os meus olhos para os montes. O que que são os montes? São as atribulações. são os sofrimentos, são as catástrofes. E olho para os montes, de onde virá meu auxílio, meu socorro, minha ajuda? A resposta do Salmo 121. O meu auxílio, meu socorro, a minha ajuda vem do soberano de Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, quando se olha para os montes, são exatamente todas essas adversidades. E quando se fala o meu socorro, o meu ajudo, o meu auxílio, vem de Deus que criou os céus e terra, é porque quando se olha para as montanhas, nós vemos o céu. E aí, realmente, a nossa centelha divina que está em nosso âmago, ali com a nossa alma divina, ela nos faz recordar de Deus que criou os céus e a terra e que nós esquecemos dele. Que não o tratamos como realmente ele é, o único e verdadeiro Deus. Muitas vezes as pessoas usam Deus entre aspas, como se fosse um empregado dele. Agora eu preciso de você, faça isso para mim. Agora eu não preciso de você porque agora eu vou fazer a minha vontade. Então, Deus é deixado de lado. Então, muitas vezes as pessoas agem dessa forma e Deus o soberano, ele fala, por amor está difícil dessa pessoa se apegar a mim. Então, a história de Ló, você pode ler a história de Ló vai ver aí. Então, é preciso sim um pouco de sofrimento para que as pessoas retornem a olhar para os céus e a temer verdadeiramente a Deus, adorar e servir a Deus. Entendeu? Então, por isso, amados, nós precisamos olhar realmente as coisas e procurarmos tirar lições porque nada é por acaso. Nada é por acaso. E através disso daí também há ensinamentos para as nossas vidas. Por isso, o pensamento racídico, eles falam para nós que por esta razão uma pessoa alcança os níveis mais altos de grandeza espiritual não somente por um seu empenho intelectual, mas igualmente através do seu envolvimento com o mundo físico, observando os mandamentos e ajudando os outros. Por isso que é importante para nós, Menei Noah, estarmos realmente expandindo o monoteísmo com o fundamento judaico, orientação rabínica, as sete leis de Noah, para que mais e mais as pessoas tomem consciência do único e verdadeiro Deus. E nós não podemos realmente deixar de ajudar os outros, ou seja, nós temos empatia pelas pessoas, realmente sentirmos realmente o sofrimento das pessoas e não entrarmos num julgamento, mas entrarmos realmente no ajudar as pessoas. Como diz aqui, nós estamos no capítulo 19 de Levítico e no verso 18 de Levítico é onde que nós temos a expressão máxima de toda a Torá, onde diz capítulo 19 verso 18 ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus. É Deus que está nos dando essa mitzvah, que está nos cinco primeiros livros da Bíblia. Então essa mitzvah, ame o próximo como ama a si mesmo, ela não é propriedade do chamado Novo Testamento, como alguns segmentos religiosos querem dizer, que isso é Novo Testamento, é mentira. essa mitzvah está em Levítico, capítulo 19 verso 18 faz parte da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, onde Deus outorgou a Moshe e ao povo judeu esta palavra e ela é propriedade divina que ele outorgou ao povo judeu e através do povo judeu para as nações. Entendeu? Então, por isso, realmente, Deus quer o nosso envolvimento com o mundo físico, trazendo a presença divina através do quê? Da nossa observância, da nossa prática, da nossa ação, da nossa obediência, principalmente para os Benenoa, das sete leis universais. e assim em seguida, ame o teu próximo como você ama a si mesmo, levando a ele o quê? A essência da vida, o único Deus, o único criador, o único redentor, o único salvador. Aí nós estamos cumprindo a vontade divina, então nós vamos dissipar uma grande dimensão de trevas, escuridão espiritual e as pessoas terão mais clareza, mais entendimento, porque você estará usando, de certa forma, a questão didática da educação e levando ao mesmo tempo o conhecimento da Torá. É assim que nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus e para que a revelação de Mashiach aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém vê amém. Ok? Então, continuando. Então, no nível literal, a pessoa cumpre de fato o comando, vocês serão santos, abstendo-se dos atos mais baixos e degradantes, pois o caminho para atingir os níveis mais elevados de santidade, tornando-se sagrado como Deus, vocês devem ser santos, porque eu, Deus, seu Deus, sou santo. E refreando-se dos atos mais baixos, porque quanto mais elevado é algo, mais baixo ele cai. Então, aqui, nós vamos ter algumas dimensões desse nível elevado que vai aos níveis mais baixos. primeiro, qual é a obra prima de Deus na criação? Qual é a obra prima de Deus na criação? A obra mais perfeita que mais alegrou, entre aspas, o coração de Deus? o ser humano. Então, o ser humano, ele está, pela criação, ele foi formado no mais elevado nível espiritual. mas esse mesmo ser humano, ele baixa, ele desce sem freio nos mais baixos níveis morais e espirituais que se possa imaginar. Por isso que quando entra dentro deste aspecto, a orientação ela é exatamente sobre o que? Sobre as relações proibitivas que estão dentro do campo sexual. O sexo proibido, o sexo nos seus níveis mais infames, baixos, podres, sujos que se possa imaginar. Por isso que no capítulo 21 nós vamos ter ali a citação de vários níveis vis, medonhos, baixos da conduta do ser humano dentro do campo sexual. O sexo proibido, o adultério, que é o mais, vamos dizer, entre aspas, não é, mas é, no modo de dizer, assim, mais leve, por assim dizer, mas não é, é pesadíssimo o adultério. Mas nos níveis mais baixos, vamos dizer assim, tem os sexos proibitivos, que vão, inclusive, os sexos nos seus desvaneios, nos níveis mais cruéis imagináveis. o mesmo sexo, ser humano com animal, ser humano com objetos, são sexos depravados. Aliás, falando nisto, recentemente, o Rio de Janeiro teve uma demonstração exatamente desses atos ou relações proibitivas. E certamente, quem não estava presente ali naquela questão era a presença divina. O resto do que não presta tanto dentro do nível espiritual, os demônios, espíritos sem corpos, espíritos destrutivos, e outras coisas mais estavam ali presentes. Entendeu? A escolha do povo é uma escolha terrível. Então, a obra-prima de Deus, no seu mais elevado, é o que desce mais baixo nos níveis mais profanos da forma ética e moral e espiritual. e o segundo aspecto aí é realmente nós que estamos no caminho, nós que estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, já alcançamos, a partir do momento que abandonamos a idolatria e companhia limitada, nós já alcançamos um bom nível elevado espiritual. espiritual. E à medida que nós vamos trilhando, à medida que nós vamos caminhando, esse nível espiritual vai crescendo. Então, para nós, a advertência é a mesma para tomarmos cuidado. Não permitimos que o orgulho, a arrogância, a prepotência venha tomar conta de nós, porque aí nós poderemos cair nos mais baixos níveis que hoje falamos, jamais vou cair nisso, mas se nós não formos vigilantes, vamos aos níveis mais inferiores que poderíamos imaginar. Por isso, a humildade, a dependência em Deus, a confiança em Hashem, ela é importantíssima no nosso dia a dia. então, é por isso que aqui no princípio da paraxá, Deus fala de forma bem clara e objetiva. Sede sagrados, porque eu sou Deus, seu Deus, eu sou sagrado. Então, nós temos aqui a expressão uma vez que eu sou Deus, seu Deus, eu, Deus, sou sagrado. Nós temos aí uma repetição três vezes. E segundo, a provérbios e o próprio dito judaico diz de forma bem simples e clara, três nós é difícil de ser desatado. Ou seja, quando se dá três nós, significa que está muito bem amarrado. ou seja, Deus está dizendo aqui, na nossa linguagem simples para entendermos, se nós estivermos bem amarrados em Deus, dentro desses três níveis aqui, ou seja, eu sou Deus, seu Deus, eu, Deus, sou sagrado. se nós estivermos bem amarrados nele três vezes, dificilmente seremos apartados nele. Então, por isso, é importante o nosso serviço diário a Hashem, as nossas preces diárias, por isso que o Sidur Benenor é importantíssimo cada um ter o seu, para o seu manuseio, para ele estar ali fazendo o chararite, o serviço da manhã, as suas preces diárias. Depois, você tem o serviço da noite, antes de você dormir. Durante o dia, você tem a oportunidade de vivenciar a prática, a obediência das sete leis de Noach, e assim você está expandindo. a presença divina, a luz divina, você está trazendo o céu para a terra e vamos transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Então, é nesse nível que Deus quer que cheguemos, mas que não tenhamos nós superficiais, mas que nós estejamos verdadeiramente amarrados nele, apaixonados por ele. Então, é uma forma simples de dizer, por que que você não faz tal coisa errada, obviamente? Você simplesmente responde, porque eu amo a Deus, porque eu estou amarrado em Deus, eu sou apaixonado por Deus, e o meu amor por ele é real, é verdadeiro, e eu não vou abandonar esse amor por nada deste mundo. Então, é isso estar bem amarrado em Deus. É isso que realmente Deus quer que nós possamos encontrar no nosso dia a dia. barulhata donário vem do mergal lanche é a conegra de barulhata. Então, amados, para que nós possamos aqui encerrar a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa é o nosso chiúr de hoje, né? Nós temos uma expressão que é usada aqui no capítulo 19, no no versículo 10, né? É... quando fala aquela questão da... de colher a ceifa, né? É... de fazer a colheita, né? do plantio. Então, no finalzinho do versículo do versículo é melhor dizendo, no capítulo 19, verso 10, nós encontramos ali, eu sou Deus, seu Deus. Então, no contexto em si, né? Ou literalmente falando, ele está falando sobre a... a Torá está falando sobre a colheira, né? Colherem a ceifa da sua terra, né? Não seife completamente os cantos dos seus campos para serem deixados para os pobres, né? Então, está falando sobre isso daí. Também não recolhe os talos que tenham caído, os feixes, conforme vão sendo feitos a colheita, faz os feixes. Então, por acaso, algum feixe fica para trás, algum talo fica para trás ou algo semelhante, né? Não é para voltar para recolher, é para deixar para os pobres, certo? Então, os pobres, para que eles não tenham, assim, uma... como diz, não venham sofrer uma perca da sua autoestima, então, os cantos do plantio eram deixados para eles, porque legalmente, pela Torá, os fazendeiros, eles tinham que deixar o canto do seu plantio para os pobres, era legal os pobres adentrarem a propriedade para colher, e bem como também, né, os caixos de uva e outros frutos, etc, tal, os grãos e companhia limitada, aquilo que era colhido e depois era levado e ia caindo pelo caminho, não era para voltar para recolher, era para deixar para os pobres, para que eles tivessem, não tivessem a sua autoestima atingida, por chegar aí, ou dá uma esmolinha, por favor, né, então não, então eles tinham, pela Torá, pela lei divina, eles tinham o direito de entrar na propriedade para colher isso, não para furtar, roubar e companhia limitada, nem para invadir e destruir a plantação e matar os animais, que isso daí é crime espiritual e crime também dentro da lei estabelecida no próprio país, ok, isso é crime, não, eles entravam em ordem pela porteira sem arrombar, as porteiras ficaram abertas para eles poderem entrar, colher os do fruto e retornarem para os seus lares, não era para tomar posse da terra, não, entendeu, então eles recolhiam, retornasse para suas casas, levava sustento para a família, etc e tal, então, essa orientação, esclarecimento que era feito, foi feito para o povo, né, então no final do versículo diz, do versículo 10, isso está no capítulo 19, versos 9 e 10, eu sou Deus, seu Deus, o que quer dizer aqui, segundo os comentários de Hirash, aqui quando Hirash está dizendo, eu sou Deus, seu Deus, ele está dizendo assim, eu sou um juiz que aplica punição pela desobediência, entendeu, por isso, a expressão judaica que diz que Hirash é, né, Dayan Haemet, Hirash é o juiz verdadeiro, então todos, inclusive os juízes da terra, vão passar pelo crivo de Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, então, por isso, que nós possamos sempre ter em mente que Hirash é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, e o que ele mais quer de cada um de nós, é que nós não venhamos perder a nossa elevação espiritual, mas que venhamos estar bem amarrados nele, para que não venhamos perder essa posição que ele realmente nos dá para vivermos junto a nossa fonte essencial, ok? Com a graça de Hirashem, à noite teremos a contagem do ônibus, e quinta-feira teremos o retorno do nosso shiur à tarde com a Torá. O aviso final aqui que nós queremos deixar é o seguinte, sobre a questão do Rio Grande do Sul, além das preces, agora a nossa sinagoga-sede, a sinagoga Rabá de Brooklyn, ali com o nosso Rabino Uravi Akvi Geranstadit, então ele postou para nós, nos grupos Benenor, que as comunidades Benenor do Rio Grande do Sul estão precisando de ajuda, então de uma forma geral, está sendo enviado, né, graças a Hirashem, está sendo enviado para o Rio Grande do Sul, ajuda para todos, né, na medida do possível, estão sendo encaminhados as ajudas, etc e tal. Então, de uma forma mais especial, nós vamos procurar fazer, né, um levantamento de Tzedakah para os Benenor ali no Rio Grande do Sul, né, nas várias cidades que tem no Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, para ajudar os nossos irmãos Benenor, ok? Então, na descrição do nosso Chiur, nós temos aí o Pix da nossa segunda tesoureira, onde vamos centrar toda a oferta, né, para os Benenor no Rio Grande do Sul. Então, se você quiser colaborar conosco, né, então, tem aí o Pix da nossa segunda tesoureira, onde vamos centrar todo o pedido, né, depois ela vai trazer um relatório, né, das doações das pessoas e vamos estar enviando para os nossos irmãos Benenor lá no Rio Grande do Sul, ok? Então, se você quer fazer parte desta, deste ato de bondade, deste ato de justiça, deste ato de caridade, junto com os nossos amados Benenor, né, procure uma comunidade Benenor ou uma sinagoga Benenor ou se quiser somar conosco, então, está aí a UPIX da segunda tesoureira Thais, né, mande o seu comprovante para nós, né, o nosso zap, você pode encontrar no Google, sinagoga Benenor Regional Bauru, vai encontrar ali toda a nossa localidade, o nosso telefone zap, né, caso você esqueça, que nós vamos mencionar aqui agora, o nosso zap, o DDD é 14 99715 0241, então, você nos envia o seu comprovante pelo zap, que nós estaremos ali encaminhando também, né, esse comprovante para a nossa segunda tesoureira Thais, para podermos fazer a lista e podemos prestar, né, contas aqui para aqueles que se colocarem junto conosco sem sombra de dúvidas, ok? Então, que juntos possamos aí amenizar, né, a situação do povo gaúcho e dos nossos irmãos Benenoa gaúcho também, ok? Shalom, shalom, até mais.